E eu vou te perguntar, Lúcia, assim, ó... Aí ele já começa a se masturbar corretamente. Então, é isso que eu ia te perguntar, assim, ó. Eu vejo... Não é pouco, não, tá? Pelo menos, assim, ainda até hoje, na minha faixa etária, né? Muitos caras que perderam a virgindade com garoto de programa. É, e isso que a tua geração ainda... Uma geração anterior à tua foi todos, né? Eu acho também, né? A geração acima da minha, então... Pior ainda, né? Acima de você. Tá, era uma coisa... O que você acha, tipo, sobre isso, do ponto de vista agora, assim, ó... Atualmente, né? É, tipo assim, ó... O cara perder a virgindade com uma garoto de programa, como que isso vai afetar a vida sexual dele? Olha... Porque tem aquela coisa de fazer o cara... Ah, meu filho é machão, vou levar ele pra comer uma GP. É, aquelas coisas bem papo de homem mesmo, né? Exatamente. Ou não afeta, ou é... Isso acontecia muito, né? Acontecia muito, muito frequentemente, que os pais faziam isso, tipo, forçar a barra... Isso. Pra que... Provar a masculinidade do filho e começar a dizer, ó... É assim que tu tem que começar. Então, isso era extremamente agressivo, né? Primeiro porque... Esse menino, às vezes, nem tava preparado... Mas nem queria também. Nem queria, né? Ou não tava nem com vontade, nem tava aí pra isso, né? E era forçado a ter que provar essa masculinidade através do sexo. Ou seja, eu sou macho e vou ter que fazer aqui. E o que que acontecia com esse menino? Muitas vezes tinha sérios problemas e começava já com problema, né? Porque aquela insegurança, aquele medo, pai ali fora, ó... Esperando a coisa acontecer. Cara, sabe? Isso, graças a Deus, acabou, né? Bom, hoje não existe isso. E acho que agora também, mesmo as mulheres que trabalham com isso, as prostitutas, né? De um modo geral, é... Talvez comece... Esses meninos que começam a vida sexual com alguma prostituta, hoje, atualmente... Talvez elas tenham um pouco mais de preparo do que era quando levavam pras casas de prostituição. Que era aquela coisa... Chega lá, paga, entra, faz... Opa, rapidinho, vamos... Vamos, sai. Entendeu? Já veio o outro. E era assim, além de ter que provar toda a insegurança, ansiedade, né? É... Eu... Eu tinha que contar isso, né? Eu não vou contar. Agora eu vou contar. Conta aí. Agora eu vou contar. Eu não vou contar esse caso. Se tiver algum outro parecido, algum que... Meu marido. Eu tenho que contar. Meu marido começou a viver sexual assim. Não conseguiu ficar de boa, né? Não teve como. Não pude deixar ele de fora dessa história. Ela achando, Bico. E aí o pai levou aquela história. Imagina. Imagina. O pai levou um cara com 15 anos de idade, 14 e 15 anos de idade, pra zona. 13. 13. Eu achei que era 14. 13 anos. Agora, tu vai transar e pronto. Fico aqui fora esperando isso acontecer, né? E aí gerou um trauma gravíssimo no meu marido. Que ele tinha... A mulher era muito grande. E ela dizia, vamos, vamos, vamos. Eu já transei com o seu avô, com o seu pai, com os seus tios. E agora tá a vez. Vamos, vamos, vamos. Ou seja... Olha que grava uma criança de 13 anos. Calcula a situação que esse menino passou. Que foi meu marido. Tô rindo agora, gente. Porque superou. Você é vó, Deus. Porque superou. Então agora dá pra ir, né? Superou. Tá tudo bem. Então eu posso falar disso aqui. Mas é sério. Tá? E aí o que que aconteceu? Imagina só a pessoa. Olha o preparo que não tinha nenhuma essa prostituta. Ó. Eu já transei com o teu pai, com o teu avô, com o teu filho. A lata. Com o não sei o que, com o não sei o que, com os irmãos, não sei o que. E agora? Talvez. Ou seja, vamos, vamos. Não, eu sou o psicólogo, mas olha a pressão que já vem. Peraí. Meu avô, meu pai, meu tio. E se eu não der conta? Exatamente. Imagina bem uma criança, em três anos, pensar isso. Imagina uma criança. Então isso é... Todo mundo, tipo, soube o que fazer e se eu não consegui. Hoje é inconcebível, né? E aí se a gente pensar isso, hoje é, sei lá, tinha que ir pra cadeia. Mas tudo bem. É inconcebível, então as vezes. É, é, fora do normal. E aí o que que gerou? Tá? As mulheres grandes, na cabeça dele, mulher grande precisava de homem com pau grande. Né? E eu já era um menino de 13 anos. Então o que que acontecia? Toda vez que eu tinha uma mulher grande, eu broxava. Automaticamente, quase. Não saía. Nem namorava mulher grande. Nem saía com mulher grande, só saía com mulher baixinha. Então, assim, olha o que pode gerar... Nossa, tá morrendo, mas isso é sério, gente. Eu não tô brincando aqui, não. Tá? Mas, assim, isso pode gerar no homem, né? Nós estamos dando um exemplo, mas... Assim, claro, isso superou. A terapia superou tudo isso, tá tudo resolvido. Mas, olha quanto isso pode levar, esse homem pode levar pra vida. Você falou uma coisa. Tá engraçado isso aqui demais. Fala, meu irmão. Tudo bem? Tô passando aqui rapidamente pra te avisar que eu lancei o principal treinamento de desenvolvimento masculino do Brasil, que é o Elite Masculina. Dentro do Elite Masculina, eu te ensino o essencial pra você construir máximo valor masculino como homem, pra você criar conexão relevante através de networking eficiente, como que você identifica uma mulher de valor pra você ter pra sua vida ou pra você ter algum tipo de encontro casual com ela e como que você consegue usar a tua linguagem corporal, incluindo a tua própria entonação vocal, pra passar mais respeito. Pra você ter acesso ao Elite Masculina agora mesmo, clique em algum lugar desse vídeo. Eu te vejo dentro da nossa área de membros. Eu te vejo dentro da nossa área de membros.